Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gia Michel da TJG e hoje eu quero apresentar para vocês algumas séries dos pratos da Valdima. E se você que está assistindo a este vídeo ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, também fique à vontade em deixar seu comentário e também nos siga nas redes sociais, sempre tem muito conteúdo bacana e de qualidade. Bora para o vídeo então! Bem pessoal, primeiramente eu quero passar algumas características e primeiras impressões sobre os pratos da Valdima. Lembrando só que todos os pratos que a gente tem aqui disponível na TJG, eles são kits, né? Que ele é composto por um chimbal de 14, um crash de 16 e um ride de 20 polegadas. Beleza galera? Então vamos começar pelo primeiro aqui, que já está sobre a minha mão aqui, que é o Harmony X. O Harmony X ele é de liga brass, né? Ele é um prato todo usinado, ele tem um acabamento bem bacana, né? Como vocês podem ver aqui. A parte traseira dele é mais um brilho fosco, né? Muito interessante. E ele é um prato aí que está com custo-benefício bem bacana para você aí que é iniciante, estudante, né? E ele chega a atender até os bateras aí intermediários, né? Então está aí um prato que a Valdima lançou, o Harmony X, né? Que é uma proposta super bacana aí para você que está iniciando no mundo da música, né? Já seguindo então, tem aqui o outro prato da Valdima, que é o Atmos Duo. O Atmos Duo também é fabricado em brass, né? Ele já tem um som bem mais encorpado, né? Que o Harmony X, né? Ele já é uma linha mais pró de brass, né? O som bem mais realçado, o martelamento também é mais espesso, né? Tem um acabamento bem interessante aqui em volta, né? Você pode dar uma checadinha aqui. A parte traseira dele também, ó. Tem um acabamento bem interessante aí. É um prato assim que surpreendeu, né? Um som bem expressivo, assim, com bastante definição. E também, se você, digamos, sentar um pouquinho mais a mão, ele tem uma expressão muito bacana, assim, um volume bem interessante. Já passando para o próximo, galera. Temos aqui também o Atmos Duo. Esse prato é muito interessante. Ele tem uma sonoridade bem peculiar, sabe? Ele é um prato em liga B20, né? É um prato com acabamento todo martelado à mão. Uma proposta bem vintage, assim, vintage, né? Bem natural, assim. Ele chama de um acabamento Hal, né? A parte traseira é um brilho mais fosco, né? E é super indicada aí para os batera de jazz, música brasileira, né? Possui uma sonoridade bem sequinha, né? Um som bem controlado também. Não tem tanto volume, mas é bem definidinho. Então, uma proposta super interessante aí que a Waldman lançou. O Otman. Prato bem bacana para vocês estar conferindo aí. E agora eu vou fazer um somzinho aqui para vocês conferirem a sonoridade de cada prato aí para vocês terem uma percepção aí de timbre deles. Beleza, galera? Bora lá para o vídeo, então. Pessoal, só lembrando, enfatizando aqui, que a gente não fez tratamento nenhum, tá? Na captação do áudio. Então, o áudio que vocês vão escutar aí, ele é um áudio natural, sem tratamento. A nossa sala aqui também, ela não tem um tratamento 100%, mas ela tem um controle legal, né? De reverberação, tudo. Então, o som que vocês vão ouvir aí foi captado peça por peça, né? Prato por prato. Então, é o som totalmente original para vocês curtirem o som. Beleza? Beleza? Se inscreva no canal 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 E aí galera, curtiu o vídeo? Então já deixa o seu like Deixe o seu comentário aqui também Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito E também compartilha com seus amigos Também terá aqui na descrição As nossas redes sociais Nos siga lá, sempre tem muita novidade E muito conteúdo de qualidade Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo